Música Corregedora Nacional de Justiça no Bienio 2014-2016 no CNJ, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrigue, lançou nesta semana o livro Corregedoria Nacional de Justiça, Organização e Procedimentos. Eu com a minha equipe de jovens auxiliares fizemos essa obra como uma forma de orientação, uma obra quase que modelos e explicando minudentemente qual é a tramitação de cada tipo de procedimento que anda pela Corregedoria Nacional de Justiça. O CNJ é formado por 15 membros dos tribunais superiores e das justiças federal, estadual e do trabalho, integrantes do Ministério Público, advogados e cidadãos com notável saber jurídico. Diferente dos órgãos do Poder Judiciário, em que seus integrantes têm atuação vitalícia, os membros do CNJ possuem mandato de dois anos, admitida apenas uma recondução. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão responsável pela parte administrativa e pelo funcionamento dos tribunais com relação aos seus procedimentos. E é muito importante porque a Corregedoria, no caso específico, é um órgão de orientação aos magistrados brasileiros. Por isso que o livro da ministra Nancy traz um grande ensinamento com relação aos provimentos, às resoluções e à forma de proceder nas Corregedorias Federais e Estaduais. Ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal prestigiaram o lançamento. Essa obra tem uma importância muito significativa porque além dos dados teóricos a respeito da atividade da correcional, ela tem o mérito de trazer o planejamento. O planejamento e a sistematização desse órgão que é tão importante para nós todos magistrados, não só na área disciplinar, mas muito mais na área de planejamento, na área de melhoria da nossa instituição enquanto poder, o poder judiciário. É muito oportuna esta publicação de hoje, esta edição que marca a sua presença, sempre brilhante, então à frente da Corregedoria Nacional de Justiça no Conselho Nacional de Justiça. Eu que hoje sou vice-presidente do CNJ não poderia deixar de vir aqui aprender um pouco mais com esta obra e com o trabalho da ministra Nancy Andrigue. Obrigado.